Vai, Sérrinha! Canta! Céu boninho de caneta Dino! Ai! Eu tô brincado, viu, Sérrinha? A minha vaquerada! Olha aqui, cuida, que dor Já é pressão, é meado, para a cacete Marrada, abramada, revoada e rebeldida Marrada, alfacana, rodeado de mulher Já amanhece o dia, mirando leito de tré Dia de desmantelos, te beijar, fazer amor Só quem tá feliz, dá um grito, por favor! Ai! Balácio da GDC, balácio da GDC, que ela está pronta Preparado, querendo ser o Francisco Acorda, óbvio, se apresenta na triste Uou! Ai! Em nome do Aracé, Sérrinha Pediu pra parar Faz barulho pro Gordinho, Sérrinha, vai! Luiz, segura aí Hoje eu vou fazer diferente, que eu tô em Sérrinha Dá um sal maior pra mim aí, por favor, vá! Deixa eu perguntar uma coisa pra Sérrinha aqui Quem tá bebendo, levanta um litro pra cima aí, levanta o copo Hoje eu tô feliz que eu tô realizando meu sonho mais uma vez, subir nesse palco É a grande honra de cantar nessa vaquejada Que tem uma história muito linda E também tô feliz porque esse ano eu gravei uma canção Que sem dúvidas foi uma das músicas mais bonitas Que eu já tive a oportunidade de cantar E eu quero ver se Sérrinha reconhece Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mãe esqueça Que você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei Cada distância entre nós só nos faz mais Começamos iguais a dois distâncias E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois distâncias E vamos terminar Sozinho, um cara bem cedido e sem a batida Só esperando a disputa Tomando um e escutando isso aqui, meu amigo Tem coisa melhor não, viu? Chame a vara! Do Ceará Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mãe esqueça Se você me deixava, quem me chama? Se você vai seguir com suas tramas Também vou procurar outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei Cada distância entre nós só nos faz mais Começamos iguais a dois distâncias E vamos terminar assim também Faz a rota, passa a casa, controla o nome E se a guardião tá assinando, rapaziada Também quero esquecer Sua mania, seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer porque agora é preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou limitar em mim também Vou tentar não buscar mais ninguém Seu cheiro e seus olhos castanhos Começamos iguais a dois distâncias E vamos tentar assim também Começamos iguais a dois distâncias E vamos tentar assim também Estranhas E vamos terminar Assim não vem Falando de vaquejada Chama! Alô, Salzinho! Alô, Geraldo Estrela! Foi mais um caminhão Chega do Maranhão Com o gado Pois abadou O pau quebrou Sai do chão, Serrinha Na defende, Serra Foi no serro da prazer A casa do rio do cheiro Tem velho e tem dor Nessa nuvem com a ladinha Mas siga o lindo Cama e tira a coxa Barra na cidade É bom praia Paga de balada E o quê? Faquejada é verdade A galera do interior É diferenciada Vaquejada é vaquejada Barra na estrada É bom praia Paga de balada Só mais vaquejada É vaquejada A galera do interior Respeita a minha vaquejada Respeita a minha vaquejada O esporte da novidão no Brasil Faz a ria Joga Mais um caminhão chegando E o maranhão Passa isso não Vai quebrar o seu mar Foi sábado O pau quebrou E hoje nós bota a pega Latendo o pé de Serra E bate o juazeiro E a casa do rio do cheiro Tem velho e tem dor Tira a boca Com dois de barra Na estrada É bom praia Paga de balada E o quê? Faquejada é baquejada A galera do interior É diferenciada Faquejada é vaquejada Faquejada é baquejada Faquejada é bom praia Paga de balada Oi! A galera do interior É livre O seu Paulo e Paulina Hoje eu falo direto em Sergipe Direto aqui na Vá Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Ai! Alejandro e o Cede Vamos orar de Floresta Vamos orar de Floresta Vamos orar de Floresta Vamos orar de Floresta Alexandre do garagem Balança Da GDC Aqui vai cabral Mais barulho pro gordinho Pro favor, você aí Olha minha Bahia Mais uma Tarsis do Acordeão E Erok Lange Sucesso em todo o Brasil Chama minha banda 1, 2, 1, 2, 3, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Vem cá Belão, vem cá Belão, vem cá Belão Representando a minha Bahia, diretamente direceu Uma salva de papo, meu baixista, Belão B.A. Belão, vamos puxar aquela agora Não pode soltar no meu show, agora é o seguinte Se eu ver que tem alguém chorando, eu paro a música no meio, viu gente Peraí, peraí, meu filho Que agonia é essa? Ah, agora sim Quem tá bebendo aí, levanta o litro pra cima, Serrinha, vai Não pode faltar a... Né, meu filho? É a tradição, é a tradição, bora Chamando todos os Tandercats Chamando todos os Tandercats Obrigado, Serrinha, obrigado, minha Bahia Tenho que respeitar a maior vaqueada do Brasil E o Taciso Acordeão só agradece Primeiramente a Deus, segundo a vocês Por subir nesse palco mais uma vez Vai, negão, vou tomar a minta, puxa, viu? Puxa, vá Essa é pesada De novo Hoje eu me machuquei A ferida meia aberta Fui e me enchei Que chorou O coração dava repito Pois sabia que existia amor Apenas esconde-se é comigo Palavras aumentam e voou E foi Eu digo Eu digo Mas você me magoou Mas abriu aquela porta E o coração Me daçou Foi amor Eu sei que foi Fez muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Se foi Porque Eu sei Que isso vai passar Mas hoje Puxa meu Paulino, vá Hoje eu me machuquei A cabeça E ainda Se tudo A ferida meia aberta Eu fui E me enchei Que chorou O coração dava repito Pois sabia que existia amor Alguém diz Conte-se é comigo Palavras aumentam Vou deixar sua serrinha Soltando a voz Vai Cadê a minha serrinha Mas quando abriu aquela porta Meu coração nos pensou Fez muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Se foi Porque Tu é doido Mulher Fascistão Mais dois Dois Boca na pegada No gole Atualizando o repertório Fascistão acordeões João Gomes e Guiluinha Baixa minha banda maravilhosa Chum Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que não já na moda Onde tem vaquejada Elas brotam Só na da city Vem pra roça Só pra curtir A pegada bruta Me enxurada Com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da espora Na bota É que não já na moda Onde tem vaquejada Elas brotam Só na da city Vem pra roça Só pra curtir A pegada bruta Quem sabe solta a voz Ela quer fazer amor Né Tchum Vaquejada acabou Mas eu calma Vai não Fazer o colo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração do vaque Nunca, nunca vai ter Tonta Ela quer fazer amor É tudo Vaquejada acabou Fazer o colo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração do vaque Nunca, nunca vai ter Nunca, nunca vai ter Nunca, nunca vai ter Nunca, nunca vai ter Sai do vejo Suas rodas no cabelo A esse álcool que vem pegando o fogo suado No risco no borrão apertado, dançando colado, subindo o cavalo E minuto no quarto, e minuto no quarto Mas ela quer fazer amor dentro do meu Maquejada acabou, mas a cavabada não Fazer o colo de cela, mas nos emociona, segura a onda Coração do vaque, nunca, nunca vai E o quê? Ela quer fazer amor dentro do meu Maquejada acabou, mas a cavabada não Fazer o colo de cela, mas nos emociona, segura a onda Coração do vaque, nunca, nunca vai perdona Céu, tá cis, o gordinho, o brilho de serrinha na minha Bahia É que a gente feita a maior maquejada do Brasil Show! Em nome da minha dobra velha, em nome da Tapa Joy Ela não se controla quando vê o brilho da esfora da moda É que nós chora moda, onde tem vaquejada, ela se brota A sala da city vem pra roça, só pra curtir A pegada bruta, me enxugada, com o carinho Ela não se controla quando vê o brilho da esfora da moda É que nós chora moda, onde tem vaquejada, ela se brota A sala da city vem pra roça, só pra curtir A pegada bruta, me enxugada, com o carinho A pegada bruta, me enxugada, com o carinho Ela não se controla quando vê o brilho da esfora da moda Céu, tá cis, o gordinho, o brilho da esfora da moda E me mudou no quarto, nem minutos no quarto Mas ela quer fazer amor, dentro do meu cabinho Vaquejada acabou Acho que, vai! Vai no colo de sal, amanhã se emociona Segura onda, o coração do vaqueiro Nunca, nunca vai gravando Ela quer fazer amor, dentro do meu cabinho Vaquejada acabou Mas já� Ahh valdada não Parece o colo de sal, amanhã se emociona Segura onda, o coração do vaqueiro Nunca, nunca vai Carde em Goiás, estamos juntos Isso é bom, cabelo, velho Alô, tutu, tutu, tutu Alô, Sabiá, estamos juntos Faz barulho pro Gordil, Serrinha, minha Bahia Peraí, deixa eu só olhar o telepronto aqui, meu filho Cadê? Tá por onde? Ó, realização Salvador Produções e Pida Patrocinador Brahma, Odipá e Ambox, que Deus abençoe E o Chapo da Bahia, isso é Serrinha É a vaquejada, a maior vaquejada do Brasil E tem Taciso do Acordeão e muitas outras atrações Já passou por esse palco Silvano Salles, Henry Freitas Agora o Gordinho, ainda hoje tem Mário Fernandes E muitas outras atrações Então é isso, mas meu compadre Essa daqui não pode faltar no meu repertório Também queria mandar um alô especial pra Salzinho Meu sócio, meu empresário, tá aí comigo Geraldo Estrela, Tutute, Juninho Cedes E toda a minha galera Mandar alôzão pro meu parceiro Lucas, sua esposa Galera lá do Aras Machins com Leite Tá marcando presença, viu? Essa daqui não pode faltar? Puxa aí, meu compadre Luiz, vai Eu já tentei de tudo pra tirar Você que fez a minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na minha vida Sem nota Ouvindo quem? Ouvindo quem? Solta a voce aí E eu vejo as mensagens E a voz dela E a proteção dela Tome cana na minha vela Vontade de ligar Mas sou bogeado Que tudo na vida dela Só é sobrando É só de tela Tome cana na minha vela Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho, Serrinha Obrigado, minha Bahia Eu já tentei de tudo pra tirar Você que fez a minha vida Mas não dá Toda vez que eu lembro de você Outro gole na minha vida A gente vai já pegar Até o horário certinho Eu prometo Embriagado Desiludido Ouvindo quem? Serrinha Solta a voz do coração Só vocês, vai A minha proteção de tela Tome cana na minha goela E o que? Só essa proteção de tela Tome cana na minha goela Chama! Roda, mano, faz da saudade Eu vejo a mensagem Oi! Só essa proteção de tela Tome cana na minha goela Sou bloqueado de tudo na vida dela Só essa proteção de tela Tome cana na minha goela Puxa meu bolinho, puxa meu bolinho, vai! Ô velho César Ô parceiro sacramento Tamo junto Mais um abraço aí, viu? Alô, vem louco, tô! Mais um do gordinho, chora do Brasil Se tu for beber, não digita Não combina com bebida Não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu sei Que as amigas são chamando pra curtir Tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se marcando à toa Porque vai morrer O primeiro copo que você vai tomar Quando o gordinho começar a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Por quê? Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Então não digita Não digita Não digita Eu sei Que as amigas são chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se marcando à toa Porque vai morrer O primeiro copo que você vai tomar Vou tomar banho de chuva aqui com a galera hoje Tu vai só sair daqui na hora que tá acabado Chama E o quê? Mas se tu for beber Sabe que saudade não combina com bebida Mas se tu for beber, não digita Porque serrinha Porque serrinha Manda chuva, meu Deus Manda chuva pra espremer o calor E eu cantar em serrinha Mãozinho em cima Dá palma Dá mão Pra minha serrinha Minha Bahia Respeita a Bahia Respeita a Bahia De novo Essa daqui é pra machucar, viu? Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade Oh, 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 oh Vai, senhor, Luiz Essa daqui não pode voltar no meu repertório aqui na Bahia O nome da canção é meu sonho Já me pedi duas vezes, então eu tenho que cantar Chama aí, vá, Luiz Pode puxar, vá Essa daqui é pra machucar, viu? Eu chego em casa Saudade E no quarto Saudade Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer teu beijo e me conformar com seu abanoro Ok Aceitar que essa boca que era minha já tem outro ouro É meu sonho É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Saudade Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Baixinho só vocês Com seu abanoro Com seu abanoro É meu sonho É o que? Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro ouro É meu sonho Meu sonho vai te esquecer ainda na autoproso Chão! Atualiza aí mais um meu parceiro Capego que tá estourado todo o Brasil! Joga um abraço, vai! E o quê? I got that summertime, summertime sadness Summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Mas isso é fechador I got that summertime, summertime sadness Summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh, oh, oh Puxa, mas bichinha Vai rolar o esquenta no posto de gasoline Cereja gelada Pachor de tempo Moindo de vaquejada Puxa, mas bichinha Vai rolar o esquenta no posto de gasoline Cereja gelada Pachor de tempo Balança, vai! Vai rolar que o boi no chão Forró, mulher, cachaça O som de lá E não Pode chamar que tem Oito de som Pegar o som com a mão Isso é festa no interior O boi no chão Forró, mulher, cachaça O som de parede Não pode chamar que tem Oito de som Pegar o som com a mão Alô, geral da estrela Balança que eu tô pronto Vai! Vai quebrar, mulher, calma Eu vou já Para dar o lugar Certo, certo Certo, certo Já Gosto de som Com o som Com o som Com o som Com o som Boi no chão Boi no chão Forró, mulher, cachaça Com o som Com o som Com o som Com o som Você é festa do interior Eu tenho essa amarela, amarela de tristeza Onde você rirará, ouviu? Onde você rirará, vira. Paulino, mas Luiz, puxa aquela lá do meu parceiro, meu senhor toque 10, está estourado em todo o Brasil. Uma das canções mais bonitas que eu ouvi esse ano. A gente não pode deixar tocar na Bahia. Naquele climazinho, Luiz. Depois a manda não vou roubar. Chama numa rocha. Ei! Sucesso é sucesso Já tem minha amada estrela Vaqueira, amada porra Minha mina perfeita E essa morena Nas uma queijada Só dá eu e você Eu e você Eu e você E essa morena me reencarnou Derrubou, dá-me, me derrubou Nas uma queijada Só dá Deixa nesse clima mesmo Tá gostoso Deixa nesse clima Vai, vai O Ché Paulino Parceiro meu senhor Toc10, tem que respeitar Eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha vida Que na vaga será Mas encontrei Alguém pra brincar E além de vida Ela é vaqueira Baixinho, quem fala? Nossa, praia Mas tem areia E agora pra correr Já vi minha maceira Vaqueira, amada porra Minha mulher perfeita E aí? Essa morena me reencarnou Terrubou, cadê me derrubou As faquejadas Só dá eu e você Eu e você Eu e você Canta, Serrinha E eu vou As faquejadas Só dá eu e você Eu e você Eu e você Pediu pra parar, parou Mais uma vez Mandar uma loução especial Pra realização Salvador Produções E Pida Patrocinador Bahia Não, Bahia não Perdão, gente É, Serrinha na Bahia Vaquejada Patrocinadores Abrama, Odipá Também Amvox E ao Shopping da Bahia Que Deus abençoe Tamo junto Dá minha sanfona aí do Duca Eu vou começar agora Tomar um aqui Nessa vaquejada Dá um sol maior pra mim Minha banda Que aqui é porque eu converso E muito forró Não pode é pra furar Má, Fáqueira Mão, Tato Manu Cano Má, Fáqueira Amar seus efeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mudo E não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelo Andéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa a joia, se a joia é você E a outra pessoa eu não me apaixonar Vou me falar com vocês também, né? Vou de medo de você mudar Que a outra pessoa eu não me apaixonar Ah É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu ganho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você Você comigo só metade Tem hora pra ir embora Faz sua volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil Quer querer uma noite mais alta Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia Você fica comigo um dia E o resto da balada Você fica comigo um dia E aí o resto da balada Você gosta de ser enganada Na vida eu comprei nessa aula É que seu perfil Quer querer uma noite mais alta Não combina com minha vida calma Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E aí o resto da balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Querer uma noite mais alta Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E aí o resto da balada Você gosta de ser enganada Você gosta de ser enganada Não combina com minha vida calma Não combina com minha vida calma Não combina com minha vida calma E aí o resto da balada Desculpa não ser enganada Eu gosto dessa daqui ó Só com a minha raquerama Deixa eu ver se você gosta de ser enganada Deixa eu ver se você gosta de ser enganada E ser eu desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganada Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde Eu levo o guarda Eu levo o guardo pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual multino a razão Eu fui a rua da sua traição Não adianta querer amar Sem ser amado Receber o desprezo de alguém Tá solteira? Agora eu entendo porquê Fica sem saber o que fazer Mas já decidi Eu tomei uma decisão Procura essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal Nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também Hoje eu to a fim de tomar uma A cidade sabe que eu estou sofrendo O que eu to vivendo é um filme sem fim Meu labirinto só se eu me sinto Mas eu não me sinto distato em ti A sua má fama aumenta o meu drama Ponho na cama nem ligar pra mim Meu pior castigo é me ter como amigo Joro, sou pedido, amo mesmo assim Se tu fosse a água eu matava a minha sede Quero ser a rede pra te balançar Ser a maquiagem prata no teu rosto Um aeroporto pra você pousar Já disse que ia morrer Pra não me encontrar Eu vou reencarnar Em outro corpo Mesmo estando morto vou me procurar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Tando vivo ao morto Mesmo estando morto vou me procurar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Tando vivo ao morto O que é a educação prevista? Tô minha vaterama, Luiz Vou te jogar pra cima Alô, te digo Deixa naquele clima O senhor vai começar de verdade agora O senhor vai começar de verdade agora Chame! Vai, minha banda, puxa! Opa, chua! Opa, chua! Opa, chua! Opa, chua! Isso é a história do golinho, viu? Chua! A partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje Arrume suas malas Que eu vim pra tirar Ser de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir E o quê? Eu vim pra mim Não tô nem aí Eu te vou falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Mas a partir de hoje Tu não é mais rapariga Eu digo A partir de hoje Tu vai ser minha mulher A partir de hoje Tu não é mais rapariga Mãozinha pra cima Energia positiva Fé em Deus Pro lado Pro outro Lá minha sorria Despeita a minha Bahia, viu? Tra-é,rpaca 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 Arrume suas malas Que eu vim pra tirar Ser de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser A partir de hoje tu vai ser minha fé A partir de hoje tu não é mais raparinha Vou chamar a vara, vou chamar a vara, bota pra cima Estuda em paredão, estuda em cliques, bota pra latir A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da mentira A partir de hoje tu vai ser minha fé A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da mentira Alô Didi Dá um vinho menor pra vocês lembram Vocês lembram disso daqui O nada que eu passei era o suficiente Vai entender O que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que o outro amor não vai achar Tão fácil assim E por tempo vai querer voltar pra mim E eu não te dou Pra dizer que me ama E vai querer voltar Eu não te dou E vai querer voltar E vai querer voltar Olha que nada que eu fazia era o suficiente E vai aprender E vai querer voltar E vai aprender Que o outro amor não vai achar Tão fácil assim Alô Didi Vai querer voltar pra mim E eu não te dou Vai dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar Vai dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar Vai querer voltar A pior parte é quando eu chego em casa Mas ela não tá lá Pra me abraçar Eu não me apertei na vida toda feira Eu vou dizer que me ama Acorda sem ninguém Hoje eu vou dar pra pegar mais Um pouquinho de cada vez vai na série Saber que era Eu não me apertei na cor de feira Saber que ela não é E aí Hoje quem fala o nome dela Aqui perto de mim Joga não, mulher Vai quebrar O menino que vem aí Vai quebrar Logo eu jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei de repente E esse coração Qual é a pior parte, Serrinha? A pior parte é quando eu chego em casa Agora sim Agora sim A pior parte é Saber que a larra vem Hoje quem fala o nome dela Aqui perto Da Cisla Bordeão Vivo da Vatejara de Serrinha na Bahia O menino que eu sou saudade Ela me dormi Como eu que jurei Eu te esquecer Tirar ela da minha mente E agora virei de repente Pega o diabo e promete Desse coração covarde Mas essa não Serrinha são vocês Quem gosta de rir Quem já dançou da voz Eu me sigo a porta Hoje vem em casa Hoje vem em casa Mas ela não tá lá Pra me abraçar Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Depois de Eu te esquecer Ela só parou na vida O nome de Deus Mas ela sempre é A minha parte é Saber que ela E não tudo dela E o cavalo de janeiro Que foi fazendo a história Toda vatejada E apresentando a hora Que as minhas telas E o pecado da Cisla Bordeão E o nome do Alasal Batrões Respeito a desaranhão Preferida Luiz A minha preferida Vai Não pode faltar na Bahia Oh, saudade Saber que ela Está baita, viu? Oh, 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 oh Chama Só gordinho falando de amor O que mais vocês conhecem essa? Me entreguei Não achei Que a minha vida Ia mudar Tô confuso Que o meu mundo Ficou perdido E não quer me encontrar Que me usa No coração Se envolver com a traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo usar Não sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Que ouvir esse amor Sou ilícito Sou louco por você Saia, saia Foi na perada do pouquinho Que ilusão Que ilusão Pro coração Se envolver Com uma traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já não sei quem sou Mas é tão lindo Mas é tão lindo Que ouvir esse amor Eu não consigo 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 Chega de sofrência Luiz Vamos botar o povo Para essa forró Mais uma vez Agradecer a toda a Bahia Hoje em especial A Serrinha Essa vaquejada Que tem tradição Uma das maiores do Brasil Sem dúvidas Isso é Serrinha Agradecer a realização Do Salvador Produções E pida Ao patrocinador Os patrocinadores Na verdade Nebrama Odipá Invox Tamo junto E ao Shopping da Bahia Bado Luiz Tem uma canção Que eu gravei Há muito tempo Fala mais ou menos assim Bado também Essa funda Tá pegando aí Ou tá Meia de uma moda Dá um som menor Para mim Minha banda O boi tá na pista Meu nome tem fama O boi deita na faixa A mulher deita na cama O boi tá na pista Meu nome tem fama O boi deita na faixa A mulher deita na cama Tem uma dessa, Bela? Não Porrozão 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 Sou um brasileiro forte Puxador de boi valente Onde tem água e corró Com certeza eu tô na frente O meu nome é respeitado Tem uma mulher que é potente Se tem mulher e corró A festa fica melhor Com cerveja e água neve O boi tá na pista Meu nome tem fama O boi deita na faixa A mulher deita na cama O boi deita na faixa Meu nome tem fama O boi deita na faixa A mulher deita na cama O boi deita na faixa O Boi da Navixa Baixinho, baixinho, baixinho É o cunho, é o cavalo, é o raque É o raque, é o cavalo, é o rojo É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o ragueiro É o cavalo, é o vojo É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaguejando, é o encontro marcado Sabe de final de semana É um indo pra festa no outro Corre boi, namorado, macana O ragueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel Nossa maior emoção É correr, disputar o campeão É aprender, fechar seus troféus Nossa maior emoção É correr, disputar o campeão É abrir, disputar seus troféus É o boi, é o cavalo, é o ragueiro É o ragueiro, é o cavalo É o vojo, é o vojo É o vojo, é o cavalo Não pode deixar pra depois O boi, é o cavalo, é o ragueiro É o cavalo, é o vojo O povo gritando Se não pode, puxa a bola Puxa a bola, vai Puxa a bola Puxa a sua, vai bolinha É maior, vai Pode puxar, vai Ah, esquece do bagaço já tô vendo Tô cheiro de mato, mísero Teu corpo me deixa pelado Suas asas, suas pernas Me doida, essa menina E eu fico ferrado Amém, dá-me, 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 dá-me O amor de canto que vem Beijo até pra voar A pele, meu braço, meu Deixe teu corpo sonhar Se me chamas, eu venho Se não me chamas, mesmo assim eu vou Te ama Sou vagueiro ferroado O cerrado sossegado Te ama Sou vagueiro ferroado Te ama No cerrado sossegado Teu cheiro de mato, mísero Teu corpo me deixa pelado Suas asas, suas pernas Me doida, essa menina E eu fico ferroado Com as nuca A pele, dá-me, dá-me, dá-me Quando me encontro, me vejo Beijo até pro doar Se não me perdo, meus braços, meu Deixe teu corpo sonhar Obrigado por tudo Se não me chamas, mesmo assim eu vou Te ama Sou vagueiro ferroado Te amado no cerrado Eu sou cegado Te ama Tô no cerrado E eu sei, é me lar сделали pues Música Passa para as vagas, puxa, vá Música Tô no sol de graal, na praia Quatro semanas de amor, de noite e de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você, o seu nome é de ser E a onda do mar apagou, cada cor do sol A saudade se erra, meu coração Tira a luz, não esqueça, o sono não acabou Eu vou ficar te esperado, não quero dizer adeus Sem você voltar, sozinho Quando a glória chegar, quando o sol nascer Vai ser tão lindo, eu e você Música Eu e você, o seu nome é areia E a onda do mar apagou, cada cor do sol A saudade se erra, meu coração De amor, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperado, não esqueça, o seu nome é de ser Foi tudo o que você precisa Alô, Rodrigo 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 Transformado meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava em desocínio por nada Baláxia com o Raul, é que é isso aí? Xô! Ai! Oi! Vou chamar a balinha, vou chamar a balinha Um, dois, três, vou! Baixando Tenho uma das noites, vinte semanas A minha procura do medo do amor Parei no vazio da minha cidade Encontrei um amigo Tenho uma das noites, vinte semanas A minha procura Tarei no vazio da minha cidade O belo bem louco novo Batendo o raquejado Você quer ir ropar? Batei muito a morena Tenho uma das noites pra derrubar Tentamos o carro Seguindo uma das noites A minha procura do medo do amor A minha procura do amor Além da parede já me convidou Vem a cabra Vamos embora o raqueiro Que eu sou mulher que amo o raqueiro Vem a cabra Vamos dançar na garrada Que eu sou mulher que amo o raqueiro Vem a cabra Aceitando o convite Na torre da vela Pra cair com ela Porque ele está louco Tando pegado Com a cidade Na teia do gato Lado com a razão Pra derrubar o tono bravo Tem que ter moça no braço Nascer bom o raqueiro Tem que ter moça no meu braço Pra derrubar o tono bravo Tem que ter moça no braço Nascer bom o raqueiro Ei, bola do raque Oi, vem a cabra Vamos dançar na garrada Que eu sou mulher que amo o raqueiro Porró e ouvido do gado Aceitando o convite Na torre da vela Não vai pegar É com ela No dedo Salão Tá no pegado No encerramento Na torre da vela E o veículo Pra derrubar o tono bravo Tem que ter moça no braço Mas eu vou Aquele Que faz igual eu faço Ader Saudade do Aras Mas tu escolheia Teu Renan e Renato Cumpando quando amanhecer no dia Derrubando boizinho na modinha Daquele jeitinho É, não vou rolar e vai ganhar Você entrou na minha vida Como uma estrela da manhã Como uma joia preferida Minha flor ficou a boia É como a chuva passageira No inferno da ilusão Subiu a barca na poeira E de repente feira Uma noite de cantaí Eu já não sei pra onde vou Te entreguei a minha vida Eu já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abro os braços, vem correr Estou a lhe esperar Você entrou na minha vida Como a estrela da manhã Como a joia preferida Minha flor de flor a boia Como a noite luarada Como a estrela lá do céu Como o cantar da passarada Meu gostoso pão de mel Eu dormi sem sair Eu já não sei pra onde vou Te entreguei a minha vida Me perderia a minha vida Eu já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abro os braços, vem correr Eu estou a lhe esperar Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Pra você poder me amar Abro os braços, vem correr Eu estou a lhe esperar Puxa, Paulino, vai Olha o deduzinho Se eu pedi pra galera do Serrinho No meu Instagram Eu não podia deixar de fazer Mas, minha banda A gente não pode ir embora Daqui do Serrinho Sem fazer aquela que está Na boca do povo Também é uma canção Que a gente compôs Há 10 anos atrás E hoje é uma música Que faz muito sucesso O nome da canção Literalmente É o parceiro Ricardo Deloso Tamo junto, meu irmão Chama aí, vai Pum! Deixar a bola assim, ó Deus é uma forma pra ti Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que puder que puder Que pudesse me amar Se eu perder Literalmente eu vou dar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou dar Se a Bahia me deixar Se a Bahia me amar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Alguém como eu Alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Literalmente eu vou dar Eu vou me deixar Mas literalmente eu vou dar Tá escuro que vale a intenção Literalmente eu vou dar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou dar Baixão, Luiz, baixão Cibemol, baixão, baixão A pedido da galera, vai Nessa noite eu não vi Que você demorou pra dormir Caminhou pela casa Ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver desganchado Pra desabafar Se for alguma coisa Domingo vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Quem sabe disso? Escolhi você pra ser minha mulher Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do seu coração Quem sabe disso? Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser compensar Na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem Minha palavra Porque tudo que um homem Precisa Ele tem Que casa Que casa É pra viver num grande amor Sei que é preciso cultivar Eu aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar O desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Vem ver num grande amor Vem ver num grande amor Vem ver num grande amor Isso é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Vem ver os sinais que funcionar Discretamente bate o pé Deixe os cabelos sem parar Vem ver as unhas de café Vem ver olhando pro nada Ele só olha pra mim Ele só olha pra mim Eu bem nunca te vi assim Cada detalhe que eu perdi Foi um grão E quando os graus deixem Vai cair Será que já chegou ao fim Pior tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Não, não, não Que eu não vi Obrigado, Serrinha, minha Bahia Uma salva de palmas pra Deus E pra vocês Tem que respeitar, minha Bahia Mais uma vez, assista o acordeão Nesse palco Obrigado à minha equipe Obrigado a todos Que fizeram parte Dessa festa A realização Salvador Produções E pida Ao patrocinador Brahma, Odipa Unbox Shop da Bahia Caramba, minha Santona Eu vou ficando por aqui Fazendo a sua saideira Bota pra cima com o Padre Luiz Que o negócio vai ficar pequeno agora Partiu Cipó, Bahia Hoje nós tem a dobrada Até as sete da manhã E eu tô prontinho, viu, Fernandinho Daquele jeito lá Obrigado, Serrinha Obrigado, Serrinha Quando eu posso e a Lux A bichinha gosta Só o que nenhum dinheiro Sou gordinho da roça Ela não gosta dos cavalos Só da minha rai, Lux A minha guarda Chega, eu digo assim, vai Gostinha de gasolina Mas elas gostam de gasolina Não é gasolina Gostinha de gasolina Você é pra cima, Serrinha, minha Bahia Energia positiva E aí No quê? Gol 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 Bota na pegada Do roninho do Ceará Você é soltado É aqui o Cipó, minha Bahia Sou alemã Vou pagar a ligada A prenda no motore Sou alemã Vou pagar a ligada A prenda no motore Sou alemã Vou pagar a ligada A prenda no motore Que te prepare Pelo que eu fiz É pra querer Quando eu passo e a Lux A bichinha gosta Só porque eu tenho dinheiro Sou gordinho da roça Ela não gosta dos cavalos Só da minha rai, Lux A minha guarda Chega, eu digo assim, vai Gostinha de gasolina Gostinha de gasolina Mas elas gostam de gasolina Gostinha de gasolina Quanto que eu li O paledão As novinhas ficam doidas Pra entrar na doge Bira na pegada Do paledão Mas ela gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina Balança o dinheiro, irmãos Basta assim Você abra cima, você ria, minha Bahia Isso é um pouquinho A baldeão de idade do mundo se arrasta Isso é um pouquinho Tchau, papai Suba, tem água, paga, ligada Pega, não, não, não A baldeão de idade do mundo se arrasta A baldeão de idade do mundo se arrasta A baldeão de idade do mundo se arrasta Guarda, papai, não, não, não Tchau Falou, Serrinha, minha Bahia Faz barulho pro gordinho pra vocês e pra Deus Obrigado, gente, até o próximo, se Deus quiser Nunca, nunca foi sorte Sempre, sempre vai ser Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, Serrinha Obrigado, minha Bahia Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus